Bom gente, estou aqui hoje para gravar esse pequeno tutorialzinho com um demo no final sobre texturas e materiais. Eu vou mostrar alguns dos métodos que eu uso para incorporar texturas fotográficas ao meu trabalho, né? E é isso, vamos começar. Bom, antes de aplicar qualquer textura, eu geralmente já tenho pintado na mão mesmo todos os volumes, as cores, as variações todas de tom por baixo, né? Porque eu sempre aplico a textura por cima mesmo. E eu geralmente uso um site chamado CD Textures, né? Que tem um acervo enorme de textura para tudo, você consegue baixá-las em alta se você comprar a versão premium, né? Se você não tiver o premium, você ainda consegue pegar versões que estão em tile, né? E com uma qualidade boa o suficiente para usar nesses casos. E a primeira forma que eu vou mostrar de integração é uma coisa que todo mundo meio que já, pelo menos já ouviu falar, que são os blend modes, né? Aquela menuzinho ali. E o que eu faço é experimentar muito, assim, tem diversas opções, cada uma delas vai misturar as cores e os tons de forma diferente. E aí vai depender muito caso a caso da melhor forma de você usar isso. Eu geralmente uso muito o Overlay e o Softlight. Você pode querer limpar um pouco essas texturas fotográficas. Geralmente vem com muito ruído. Então, você, né? Não só aplica ela, como você ajusta da melhor forma que você achar. Por exemplo, aqui eu estou usando o Surface Blur, que ele elimina detalhes, assim, de acordo com o nível de contraste do... Enfim, da imagem, né? Outra forma que eu gosto de usar é uma coisa chamada High Pass. É um filtro que elimina cor e variação de tom, né? Você pode controlar isso ali no raio, né? Na quantidade que você vai inserir. Mas se você já tem uma cor definida por baixo e que você não quer que altere, como os Blends Modes alteram, eles somam, subtraem cor, escurecem ou clareiam, você pode usar o High Pass que ele vai aplicar a textura sem perder, sem alterar em nada a cor e o tom que você pintou por baixo. Então, eu acabo usando bastante essa coisa também. Então, assim, basicamente são essas as formas de integrar as texturas que eu uso. Enfim, tem milhões de outras. Você pode fazer brushes com essas texturas. Você pode... Enfim, é... Cara, tem N caminhos que você pode fazer isso. A parada que eu acho mais importante mencionar é que a gente nunca só aplica a textura fotográfica e é isso aí. A gente geralmente usa isso como uma base pra pintar por cima e fazer a coisa ficar com a sua cara, integrar com o estilo de pintura que a gente tem, né? Que é uma pintura mais solta e tal. Então, agora no demo que eu vou fazer, eu vou mostrar como é que eu faço esse processo. Eu vou mostrar como é que eu faço isso. Eu vou mostrar como é que eu faço isso. Eu vou mostrar como é que eu faço isso. Eu vou mostrar como é que eu faço isso. Eu vou mostrar como é que eu faço isso. Eu vou mostrar como é que eu faço isso. Eu vou mostrar como é que eu faço isso. Eu vou mostrar como é que eu faço isso. Eu vou mostrar como é que eu faço isso. Eu vou mostrar como é que eu faço isso. Eu vou mostrar como é que eu faço isso.